Olá pessoal, eu sou a Fernanda Carvalho Baço, zootecnista, professora e coordenadora do curso de nutrição e alimentação de ruminantes da FASO. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da verificação do grau de moagem dos grãos utilizados nas dietas. Para a verificação do grau de moagem, nós podemos usar três peneiras e o fundo. Sendo a primeira peneira com crivo de 4,75 milímetros, a segunda peneira de 2,36 milímetros, a terceira peneira de 1,18 milímetros e o fundo. O que a gente não quer? A gente não quer que tenha mais que 5% nessa primeira peneira de 4,75 milímetros e a gente também não quer que tenha mais de 25% de partículas moídas no fundo. Se nós tivermos muitas partículas retidas na primeira peneira, ou seja, o grão está grosseiramente moído, pode ocorrer muitas perdas dessas partículas nas fezes. E muitas partículas acima de 25% no fundo pode aumentar muito o risco de acidose no animal. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse conteúdo, curte nosso canal no YouTube, Fernanda Basso. Obrigada!